Boa noite! Olha, dizer que é uma alegria e uma emoção muito grande Uma emoção muito grande estar aqui nessa etapa do nosso 6º Congresso Nacional, presidente Emílio Porque aqui em São Paulo é o berço do Partido dos Trabalhadores, é onde nasceu o PT Então eu fico muito emocionada de estar aqui participando nesse dia com vocês Iniciando essa caminhada para o nosso Congresso Nacional Eu quero cumprimentar todos os companheiros e companheiras que estão aqui na mesa Especialmente o presidente Rui Falcão, presidente nacional do PT Cumprimentar Fernando Haddad, cumprimentar o Wagner Cumprimentar o senador Lindbergh, meu companheiro de caminhada lá no Senado Que está sempre junto com a gente nas grandes lutas Cumprimentar aqui o nosso ex-presidente Pepe Mujica Cumprimentar o Zaratini, nosso líder na Câmara Enfim, todos que estão E um cumprimento muito especial para o presidente Lula Que será novamente presidente do Brasil Quero fazer um cumprimento à nossa juventude que está aqui nesse Congresso Para a grande juventude Um cumprimento muito especial aos negros e as negras que militam nesse partido No combate ao racismo Aos sindicalistas que estão aqui Que fazem a força do nosso PT Muito bem Ao movimento LGBT E especialmente um cumprimento às mulheres do PT E dizer que para mim é uma honra muito grande estar nessa caminhada Junto com as nossas companheiras Dizer para vocês que se hoje eu estou aqui falando dessa mesa Foi pela luta das mulheres petistas Pelas cotas partidárias que nós lutamos pelo nosso espaço E aqui eu tenho que fazer um desagravo muito especial A nossa companheira Eleonora Somos todas Eleonora Não dá para aceitar a sentença que nós tivemos contra Eleonora Mas gente, o PT é o maior partido de esquerda do Brasil E maior partido de esquerda da América Latina Construiu sonhos, conquistou e realizou muitos direitos E governou esse país Governou o país e transformou-se numa referência internacional Agora nós estamos numa nova fase Um novo desafio Que é muito grande Tão grande quanto os do início do nosso partido Nós temos que conviver um tempo Com a frustração das conquistas que nós não alcançamos Com a desesperança do povo brasileiro Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade Porque nós temos e estamos resgatando essa confiança do povo brasileiro Portanto, é a oportunidade que nos dá a preferência do povo Que coloca o PT como partido que tem 22% da preferência popular no Brasil Que coloca o presidente Lula, independente da pesquisa que eles façam Como o primeiro colocado nessas pesquisas E gente, isso apesar da desconstrução Da perseguição Da caça que fazem ao nosso partido E que fazem ao nosso presidente Lula Por isso, nós não podemos errar E temos que aproveitar essa oportunidade Temos que apostar na nossa unidade Temos que apostar que conseguimos a unidade na diversidade Como sempre fizemos na história do partido E nada mais importante do que nesse momento Onde nós precisamos muito estar unidos E usar essas habilidades Somos homens e mulheres que construíram esse partido Homens e mulheres que lutam ao lado do povo brasileiro Que militam, que acreditam numa sociedade socialista e democrática Porque foi o PT que com esse sonho E através desse sonho Começou a implantar a transformação nesse país A burguesia não nos odeia pela questão moral Essa falsa moralidade que prega por aí A burguesia nos odeia por uma visão de classe Porque sabe que ao partido dos trabalhadores É Luiz Inácio Lula da Silva Que conseguiu mudar, transformar as coisas nesse Brasil Foi esse partido junto com Lula Foi esse partido junto com Dilma Que proporcionou 22 milhões de empregos formais nesse país 6 milhões de micro e pequenas empresas Que teve 12 anos de renda crescendo a 3% ao ano 74% de aumento real para o salário mínimo Que acabou com a miséria Que reduziu a pobreza Que fez com que o povo pudesse andar de avião E ir para os aeroportos Que fez com que os pobres tivessem acesso à universidade À moradia, à previdência É por isso que nos odeiam Não é por outra coisa A elite desse país tem ódio do povo E por isso persegue o PT E persegue Lula Portanto agora está na hora Nós que já governamos De nos reposicionar Nós somos oposição nesse país Oposição a esse governo golpista A esse governo de quinta categoria E vamos ser radicais na política Radicais na defesa do povo E radicais na defesa da democracia Está na hora de assumirmos a nossa responsabilidade Como o maior partido de oposição no Brasil E com isso, com generosidade Construir uma frente de esquerda Para de novo resgatar a esperança do povo brasileiro E governar esse país E nesse sentido, companheiros e companheiras O nosso lugar é na rua Ao lado do povo Ao lado das pessoas Dos movimentos sociais Dos nossos sindicatos Nós só vamos ganhar Uma luta no parlamento Se tiver povo na rua Não vai ser na discussão do parlamento Que nós vamos enfrentar A reforma dos golpistas Nós precisamos estar do lado Daqueles que estão lutando Precisamos rejuvenescer a nossa política A nossas estruturas E quero aqui lembrar Belchior que nos deixou Agora há pouco tempo Precisamos todos nos rejuvenescer E estar firmes na luta Ao lado do povo brasileiro Temos que estar Ao lado dos sem-terras Dos sem-tetos Ao lado dos índios Combatendo o racismo A homofobia Temos que combater Também o machismo A misoginia A xenofobia Tudo isso que Foi aberto às portas do inferno E apareceu a sociedade brasileira Por culpa e obra Desse governo que estimula A intolerância que tem na nossa sociedade Nós não podemos aceitar Temos que lutar E só tem uma coisa Para que a gente possa enfrentar Tudo isso No combate a esse governo É o voto popular Por isso nós precisamos Agora De eleições diretas Nesse país E precisamos Antecipar as eleições gerais Ou essa gente Devolve o mandato da Dilma Ou tem coragem De convocar eleições E se submeter a voto E é por isso Que a gente tem que lutar E aí eu não tenho dúvidas Presidente Num cenário desse De eleição Você é a nossa esperança A esperança do povo brasileiro E eu queria aqui falar Da sua dignidade Da sua generosidade Da sua força Lula é uma pessoa Que nos inspira Passar o que ele está passando A verdadeira caçada Que está sendo feita Contra esse homem Porque tem lado Tem posição Pela maioria do povo brasileiro Não é qualquer um Que aguentaria E sabe por que Que o presidente Lula resiste Primeiro pela força Que ele tem Mas sobretudo Pelo legado Que deixou a esse país Nenhum outro presidente Tem o legado De Luiz Inácio Lula da Silva Nenhum outro presidente Ousou tanto Defendeu tanto O povo brasileiro Como o presidente Lula E a sua vida Não tem sido fácil Sei disso Presidente Lula Não tem sido fácil Na política E não tem sido fácil No campo pessoal Perder sua companheira Perder Marisa Letícia A quem nós estamos Homenageando Nesse sexto congresso Não foi fácil E não está sendo fácil Mas o senhor está aqui De cabeça erguida Firme Forte Valente Corajoso Enfrentando essa luta Aliás Dando força para a gente Nós é que devíamos estar dando força para o Lula E o Lula está dando força para a gente Sabe por quê? Porque ele tem clareza Da luta de classe Nesse país E tem clareza Do papel histórico Que ele exerce Na defesa dos interesses Do povo brasileiro Portanto nós aqui Militância Dirigentes As instâncias partidárias A nossa CUT Os movimentos sociais A Fundação Perseu Abramo Temos que estar todos aqui Muito fortes e firmes Unidos Para construir o caminho Que levará a Lula de novo A ser presidente do Brasil E como disse o presidente Num evento que nós fizemos Lá em São Paulo Ele disse o seguinte Eu quero ser candidato Quero ser presidente Não para fazer o mesmo Mas para fazer melhor E é isso presidente É o desafio que nós temos De enfrentar agora Esse rentismo E a concentração do sistema financeiro Nesse país Que tira dos pobres Para dar para os ricos Nós temos que regulamentar O sistema financeiro brasileiro Nós temos que enfrentar O domínio dos meios de comunicação Por um grupo pequeno da mídia E enfrentar a Rede Globo Que não pode continuar Que não pode continuar Se pretendendo dona desse país Temos que democratizar Os meios de comunicação E temos que enfrentar A hegemonia da classe dominante Na estrutura do Estado Nós não temos instituições republicanas As instituições nossas têm lado E não é ao lado do povo brasileiro E nós vamos ter que enfrentar E eu tenho certeza Que com o governo do presidente Lula Esses serão os nossos novos desafios E aqui Como dizia a nossa generosa Humana e intransigente Revolucionária intransigente Rosa Luxemburgo Há todo um velho mundo ainda por destruir Há todo um novo mundo a construir Mas nós conseguiremos Jovens amigos Não é verdade? É verdade Presidente Lula Nós estamos com você Ninguém deixou um legado maior Para esse país que não você Nenhum outro nome Construído pela elite desse país Pela Globo Por quem quer que seja Terá mais moral Credibilidade E confiança do povo brasileiro Para disputar e governar Para disputar a eleição E governar esse país Nós estamos juntos com você Lula Para o que der e vier Viva o PT Viva a Lula Viva o povo brasileiro Obrigado senadora Glaise Hoffman Orgulho do PT Underfield Orgulho do PT jatás Lula T P A 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 Obrigado.